Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer o vídeo finalizando o meu cantinho do café. Fiz com muito amor cada detalhe. Hoje eu vou mostrar pra vocês a modificação que eu fiz com um móvel aqui, que era uma cômoda velha. Vou até deixar uma foto aqui mostrando pra vocês como era antes a cômoda e como ficou agora, né? Depois da mudança ali, de uma pequena mudança que eu fiz. Mas, na verdade, as gavetas dela, a gente comprou. Vou contar a história pra vocês. A gente comprou ela no Mercado Livre e a gente decidiu a gente mesmo montar. Com o passar dos meses, gente, foi afrouxando as gavetas e as gavetas começaram a cair. Sabe quando fica capenga as gavetas? Daí já não dava mais. Aí ele ficou ali encostado um tempo, com aquelas gavetas todas tortas e feias, já não dava pra guardar nada, porque quando você ia fechar as gavetas, elas ficavam emperradas, só passavam raiva. Mas a estrutura dessa cômoda, ela é muito forte, ela é boa, é um MDF grosso e tal. E eu não queria jogar ela fora, tanto quanto essa camada de cima, assim, é muito boa, muito resistente, assim. Eu já usei ela um tempinho que eu tinha no café. Mesmo assim sendo feinha, meio capenga, assim, eu tava usando, sabe, aqui. E eu não queria me desfazer dela. E agora, gente, tomei coragem pra modificar ela aqui, fazer o que eu já tinha pensado, que era tirar a partir das gavetas e usar como prateleira, né, usando partes dela mesmo, assim. Eu acho que tudo que eu refiz aqui, tirando o papel contact, e uma cabo de MDF que eu coloquei lá na última prateleira, não mais saiu tudo dela, assim. Tudo eu usei dela mesmo pra virar outra coisa. Então eu espero que vocês gostem. Ah, deixa eu falar pra vocês também. Tem uma prateleirinha que foi o Samuel que fez aqui pra mim. Eu planejei ali, né, até tirei a ideia de uma foto que eu vi lá na Shopee, eu pensei em comprar aquela prateleirinha, mas depois eu fiquei pensando, assim, que eu poderia fazer aqui porque eu tenho, né, o material e tenho a máquina de solda. E tem também o Samuel que faz pra mim. Então eu fui lá, fiz as medidas e o Samuel cortou, executou todo o processo ali dela. Cortou, soldou, lixou, e eu só vim e pintei ela e cortei também as tabunhas de MDF pra fazer as prateleirinhas. Então esse projetinho aí vocês vão ver que fui eu que criei ali o projeto, tive a ideia, mas foi o Samuel que exaltou e ficou lindo, ficou maravilhoso. Obrigada aí, Samuel, pela força aqui nesse vídeo. Então é isso, gente. Vou parar aqui de falar, que já tô um tempinho aqui, e vou pedir pra vocês o like, se inscrever se não for inscrito, deixar aí o seu joinha porque é muito, muito, muito importante aqui pro canal. E também, gente, comentar aqui embaixo que isso também é de suma importância aqui pro canal pra fazer a gente crescer pro YouTube e entregar os nossos vídeos pra mais pessoas. Então não esqueça de deixar seu like, de se inscrever e também de comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que faria, se tem outra ideia, se tem aí um móvel na tua casa que você gostaria de mudar. Então, bora lá pro vídeo. Gente, quero mostrar pra vocês como é o meu cantinho do café. Aí, como eu disse, então, isso aqui era uma cômoda que não deu certo as gavetas, começaram a cair, ficaram horríveis. Só que a estrutura dele ficou muito bom, é bem forte, sabe? Essa parte aqui do tampo, ele é um MDF bem grosso, né? Dá pra ver aqui a grossura dele. Tem uns dois dedos aqui de grossura, então ele é muito bom. Tem essa parte de dentro aqui, tem duas prateleirinhas, depois mostro. E fica assim, ó, chaleira de água quente, que aqui nem tinha essa tomadinha aqui. Eu pedi pro Samuel, ele colocou essa tomadinha daí. Eu pedi pra colocar só de duas, só de uma entrada aqui pra tomada, porque daí eu revezo, porque eu não gosto de deixar esses equipamentos ligados na energia, porque eu tenho medo, já vi caso de chaleira pegar fogo, né? Então daí aqui é a luz dali de fora e aqui eu revezo, sabe? Deixei essa manteiguinha aqui pra tá derretendo pra tomar café depois. E daí fica aqui, gente. Eu guardo minhas vitaminas, aqui tem um pacotinho de bolacha do café da manhã aberta, minhas vitaminas aqui, ó. Essa aqui eu tomo cabelo pra pele. E fica café, açúcar, a cafeteira que eu já falei, a chaleira, balança, essas coisinhas que estão por aqui, ó. Lá embaixo, ó, dá pra ver, tá a parte, umas taças que sobrou do aniversário da Fernanda que eu não achei lugar pra guardar. A gente deixou lá por enquanto até eu achar algum lugarzinho, mas agora eu vou achar lugar pra guardar. Aí fica algumas coisinhas. Boa parte dessas coisas que estão aqui, se não todas, vão permanecer. Mas eu quero deixar de uma forma mais organizada. Aqui, ó, a parede não tem nada. Eu quero colocar, né? Só tem ali o negocinho do USBP ali, de inseto. E essa parede aqui, quero dar uma cara pra ela, dar uma vida pra ela nesse cantinho aqui. Que é muito útil pra mim. Até hoje ele tá meio vazio. Tem dias que ele tem mais coisas. Ele é muito útil. E eu quero, assim, deixar ele mais bonitinho, com mais cara do cantinho do café mesmo. Então, bora lá. Gente, eu tirei aqui todas as... quase tudo, né? Do armário. Só deixei essas coisinhas que ainda eu consigo... que eu preciso ainda usar. Agora, eu vou tirar essa tábua aqui, que eu já cortei ela já faz um tempinho. E eu vou encapar ela com papel contact. Ela é uma tábua de MDF que a gente cortou aqui na Tico-Tico mesmo. Mediu e cortou aqui pra tampar aqui, porque aqui embaixo daqui não tem nada, sabe? Ficava só um buraco. Então, gente, eu comprei esse rolo aí de papel contact. Eu comprei num atacado que vende aqui do lado da minha cidade. Eu paguei 30 reais nesse rolo e vem 5 metros de papel contact. 5 metros por 40 centímetros de largura. Então, saiu super em conta, né? Sai mais ou menos uns 6 reais aí o metro. Sai bem mais barato do que comprar por pedaço na papelaria. E daí, não tem segredo, né, gente? Destaquei ali aquela folhinha, né? Mais fininha que vem ali, protegendo a cola do contact. E comecei a aplicar ali na minha tábua de MDF. E fui fazendo assim, gente. Coloquei o contact ali na minha madeira, né? Aí o marido veio ajudar a segurar a tábua, porque ela escorregava aqui na minha mesa. E com a mão eu vim, assim, alisando pra tirar, né, as ruguinhas ou alguma bolha que se formava. Mas foi super tranquilo, muito fácil. Amei fazer. Só assim, gente, nas laterais eu reforcei com super bonde, tá? Com cola de... aquela super cola. É... porque não aderiu tão bem nas laterais. Então, quando eu fui fazer o acabamento aí, ó. Que eu dou essa dobradinha, depois eu vim com a super cola e dei uma reforçada aí nessa colinha, tá? Pra que não soltasse mais. Ó, gente. Fica assim, ó. Sem aquela tábua, né? De MDF lá. Agora eu vou colocar ali, já envelopei. Vou colocar ela aqui no lugarzinho. Olha, gente, ficou assim. Gostei bastante do resultado. Nem parece, olhando daqui, que é um papel contact ali em cima, sabe? Ficou super... Combinou super com a cor, assim, dos outros móveis. Agora a gente vai arrumar as outras prateleiras. Gente, aqui, ó, tem essas corrediças, né? Que era onde corria a... a gaveta. Só que eu quero reaproveitar elas pra... Usar com suporte que vai segurar as prateleiras, sabe? Aí eu vou tirar, vou desparafusar. Não tá focando aqui. Aqui, eu vou tirar esses parafusinhos aqui e vou pintar isso aqui tudo de preto pra ver se a gente consegue reaproveitar, assim, pra não precisar colocar outra coisa, que eu nem sei se não der certo o que nós colocaríamos aqui. Mas vamos fazer o teste aqui pra ver se dá certo. E aí estava eu, gente, desparafusando aquelas corrediças que eu falei pra vocês. Já falei pra vocês, né, que eu não sou muito familiarizada com furadeira nem parafusadeira, né? Eu tô me acostumando a usar. Mas também quero aí te inspirar a não ter medo de usar a ferramenta, gente. Desde que você use com muito cuidado e da forma correta que é pra usar. Vou gravar aqui pra ver se eu consigo te mirar lá. Ai, que dificuldade! Coloquei lá, né? Eita! Eita! Não vai dar! Deixa eu tentar com a outra mão. Senão eu vou estragar o parafuso todo. Vamos ver se vai. Hum, acho que esse parafuso não... Nem foi a minha. Tirando a culpa. Aqui, vamos ver. Esse saiu, ó. E aqui tem outro parafusinho. Nossa, que dificuldade de mirar. Saiu. Mas nem soltou aqui. Ó, tava meio coladinho. Então, gente, tirei de lá, ó. Agora eu vou passar um spray preto. Esse preto brilhante mesmo que tinha lá na loja. Eu queria até fosco, mas não tinha lá, sabe? E agora eu vou dar uma pintadinha aqui, ó. Pra deixar tudo pretinho mesmo, sabe? Vou dar essa de mão aqui e deixar de secar. Daqui a pouco eu tenho e dou mais uma de mão. Gente, essa aqui é as tábuas que eram a frente, né? Das prateleiras. Agora eu vou cortar uma delas. Porque eu preciso dividir assim no meio. Pra que eu possa emendar nessa aqui. E dar o tamanho certinho aqui, sabe? Dessa parede aqui. Pra que fique a prateleira inteira. Gente, a gente cortou aqui, ó. Um pedaço, né? Eram três prateleiras. Aqui é uma prateleira inteira. No caso, era uma gaveta, né? A frente de uma gaveta. E daí, de uma dessa aqui, a gente fez duas partes. Que é essa aqui e uma outra que a gente vai emendar. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Vou juntar ela toda. Pra que ela fique alinhadinha aqui. E eu cortei uns pedacinhos de madeira. Assim, ó. Que a gente vai juntar essas duas partes. Pra que ela fique fixa aqui. E vire uma coisa só. Depois, quando estiver pronto, eu mostro. Vai ficar melhor pra vocês entenderem. Aí, eu vou colocar um desse aqui. Aqui na ponta. Né? Um no meio. E um lá na outra ponta. E é isso, gente. Fui parafusando, né? Uma madeirinha dessa em cada ponta. E uma outra no meio. Pra que unisse nessas duas partes. Pra que ficasse uma prateleira só. E ficasse tudo firme ali. Tudo retinho, tá? E aí, gente. Estava eu, né? Parafusando. Essa madeirinha era de MDF. Nesses parafusinhos aí. Vocês podem ver que eu tenho um pouquinho de dificuldade. Porque eu acho que falta um pouco de força mesmo, sabe? Não é nem tanto jeito. Mas eu acho que é um pouquinho de força. Mas dá tudo certo no final. Consigo parafusar todas as madeirinhas ali. Nas minhas prateleiras. E no final fica tudo lindo. Ó, gente. Pintadinho, tá? Vou colocar ali agora com os parafusinhos. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. A gente mediu ali a altura certinha. E a gente fez um risco ali. Com a caneta. Aquela caneta de G, sabe? Daí a gente sabe certo que tá reto, sabe? Tomara que dê certo! Vamos lá! E aí, gente. Eu e a minha filhota, Fê. Ali sofrendo pra parafusar, gente. Gente, eu não sei por que que eu sofro tanto pra mirar os parafusos. Eu acho que eu tremo muito. Não sei. Mas, aos pouquinhos, eu vou pegando o jeito. Aí, a filha tava ali me dando uma força, uma ajuda. Me ajudando a segurar as pecinhas, sabe? As corrediças ali pra parafusar. E, no fim, deu tudo certo. Amei o resultado. Olha, gente. Finalizamos. Ficou essas marquinhas aqui, ó. Dos furos, né? Diante do puxador. Eu não tô a fim de passar tinta nele, porque eu queria, né? Deixar assim mesmo. Aqui, ó. Também tem furinho de parafus. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um recortezinho de contact e vou colar ali. E vou ver se vai dar certo. Se der, eu mostro pra vocês. Com o passar dos dias, né? Tem que esperar. Pra ver se vai ficar... Vai aderir bem a cola ali do contact. Mas, eu gostei bastante do resultado. Eu gostei do jeito que ficou as prateleiras. Ficou bem legal. E, aqui atrás, onde ficou a emenda, essa tábua aqui, ela ficou um pouquinho torta. Talvez vocês não consigam enxergar. Mas, como eu vou colocar as coisas aqui, eu acredito que não vai aparecer e não vai implicar em nada. Essa aqui já ficou bem mais retinha. Não aparece quase a emenda, mas essa aqui apareceu. E, gente, esse próximo projeto que eu vou mostrar pra vocês, não fui eu que executei. O projeto é meu, mas a execução é do Samuel, que trabalha aqui com a gente. Eu tinha algumas barras de ferro aqui em casa, que eu não ia mais usar. E a gente também tem a máquina de solda. E o Samuel, ele consegue fazer esse trabalho aqui pra gente. Então, eu pedi, fiz as medidas lá como eu queria. E ele cortou e também soldou ali. Deixou tudo muito bem feitinho. O acabamento ficou ótimo. E, gente, quando eu tava gravando, eu até pensei em passar as medidas certinhas. E depois eu pensei, não, não vou passar as medidas. Mas, enfim, vou passar as medidas. Mas, essa é a medida que deu certo aqui pra mim. De repente, as tuas medidas aí pode não ser bem essa, porque dá pra fazer de todo o tamanho que você desejar. No caso, a minha ficou 50 centímetros de comprimento por 45 de altura e 17 centímetros de largura. Tá, gente? Gente, essa é a medida da minha prateleira. E aí, gente, tá o Samuel serrando, né? Fazendo os cantinhos ali em meio esquadria. Porque ele queria fazer bem encaixadinho, tudo muito bonitinho. Ele é bem caprichoso no que ele faz. Ele cortou na serrinha, porque ele disse que na esmerilhadeira o corte não ia sair tão perfeitinho assim. E ficou muito bom mesmo, gente. Se vocês verem, o acabamento ficou perfeito. E aí, gente, já é o Samuel, que é a esmerilhadeira. Dando aquela lixadinha, aquele acabamento nas pontinhas ali, aonde fica soldado, né? Que daí fica tudo lisinho, tudo bonitinho. Na hora de pintar, fica perfeito o acabamento. Gente, óbvio que você pode não ter, né? O mesmo material, o ferro, a máquina de solda e ninguém que faça isso pra você. Você pode, sim, fazer o teu projeto lá no tamanho que você desejar. Se você tiver o ferro ainda mais fácil, sai mais barato. E levar até um serralheiro. Ele vai ir fazendo as medidas que você pedir. Vai cortar tudo bonitinho. E, gente, é de ferro. Então, dura muito. Quando tiver descascadinho, é só ir lá dar uma mãozinha de tinta. E fica tudo novo de novo. E sempre... É muito duradouro. Vale muito a pena fazer alguns móveis, né? Com estruturas de ferro, metálicas e tal. E, gente, ficou assim, ó. A nossa prateleirinha. Depois eu cortei duas tabuinhas de MDF pra fazer a base ali das prateleiras, né? Porque aí era só o suporte pras prateleiras. E depois eu vim com a tinta aí que eu vou mostrar pra vocês agora. E, gente, vou pintar esse armarinho, né? Que a gente fez essas prateleirinhas. Também com essa tinta preta aqui. É preto brilhante. Vou dar uma de mão aqui. Talvez tenha que dar umas duas ou três de mão pra ficar bem cobertinho. Vou começar. E, gente, essa prateleira, eu fiquei inspirada nela numa prateleira que eu vi pra vender lá no Shopping. O valor dela era R$50,00. Se eu não me engano, até a medida dela ela era menor do que essa que eu fiz. Então, óbvio que eu tinha o material em casa. Pra mim, saiu muito mais em conta fazer essa prateleira. Mas ela poderia também super ser feita de madeira, né? Usando aí materiais de reaproveitamento de madeira. Então, gente, ó. Pintei, dei a primeira de mão. Dei aqui, ó. Um pouquinho mais grosso. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Me deu uma escorridinha, sabe? Não sei se vai dar pra ver. Mas daí eu resolvi dar, assim, mais fininho, sabe? Aqui parece até que a tinta nem pegou, né? Mas fez uma camadinha ali mais leve. Aqui escorreu também. Mas depois eu dou uma lixadinha pra tirar. E, gente, vou mostrar pra vocês como ficou aqui o meu cantinho do café. Agora que tá tudo organizadinho já. E eu acho que pra mim já tá aí de bom tamanho as modificações que eu fiz, né? E ficou muito bom, muito organizado e também decorado. Aqui, vocês lembram que eu fiz essa caixinha. As caixinhas, né? Organizadoras. Aqui eu guardei suplás. Aqui eu guardei jogo americano. E aqui a minha balança com a minha sanduicheira. Elas ficaram com lugarzinhos ali pra guardar, né? Que nem aquela minha sanduicheira ali. Ela é vermelha, então ela não combinaria com as cores que eu escolhi. Então eu resolvi guardar tudo ali dentro que fica na mão. E bem prático. Aqui eu coloquei esses meus potinhos. Eu até ia pintar as tampinhas dele, né? Pra ficar tudo de uma cor só. Mas por enquanto deixei assim mesmo. Esses potinhos eu uso pra guardar os mantimentos que eu tô usando no momento. Aqui ficou aquela bandejinha que eu mostrei pra vocês em preto e branco. Com o joguinho de cafezinho que eu ganhei da minha cunhada. Eu achei tão bonitinho. Daí coloquei esse passarinho branquinho aqui também pra decorar. Aqui eu guardei essa boleira, né? Que eu gosto de guardar pão, bolo ou alguma coisa que eu tô usando no momento. Coloquei esse coraçãozinho aqui pra fazer uma graça. E aqui, gente, é uma maletinha que eu guardei aqui pra colocar as minhas vitaminas e os meus remédios do dia a dia que eu estou usando, ó. Minhas vitaminas, assim. Que é o que eu tenho que tomar todo dia por conta da bariátrica. E daí eu deixo aqui guardadinha, ó. Coloco aqui no cantinho. e fica ali meus remédios, minhas vitaminas guardadas. E também com a maletinha decorando ali a minha, meu cafezinho, né? Meu cantinho do café. Aí eu coloquei esse coraçãozinho aqui de pinos pra dar um charmezinho. E aqui a bandejinha que eu mostrei pra vocês, né? Que eu fiz a bandejinha, né? Ai, eu achei tão lindo, gente. Ficou tão perfeito. Olha os pezinhos. Ficou lindo, assim. Acho que super decorou. E deu um charme aqui, né? E coloquei o vazinho, coloquei esse copo que é da minha filha que ela ganhou de presente. E os joguinhos de cafezinho, assim, preto e branco que eu já tinha. Nem lembrava, gente, que eu tinha esse jogo de cafezinho, sabe? Eu tenho muito tempo que eu ganhei da minha irmã e não usava. Ficava ali guardado. Agora ele fica ali decorando e quando alguém quer tomar um cafezinho já tá ali, né? E aqui, gente, a gente tem a nossa cafeteira que a gente usa todo dia. Pelo menos duas vezes por dia a gente usa a nossa cafeteira. Lembrando que eu não tenho cafeteira em cápsula porque aqui em casa a única que gosta desses cafés mais instantâneos sou eu. Meu marido e minha filha eles gostam de café passado, assim, em pó mesmo, sabe? Café coado, que fala, né? Então não há necessidade de ter uma cafeteira de cápsula instantânea só pra mim. eu acho que é desperdício de dinheiro, de espaço e tudo mais. Quando eu tenho vontade, né? Eu posso ir lá tomar um cafezinho em um lugar aí que sirva um café mais diferentinho mais gostoso. E aqui fica a minha chaleira elétrica, né? Que eu já tenho ela há um bom tempo. Ela fica aqui do ladinho o fogão fica aqui então ela já fica na minha mão aqui pra quando eu precisar eu boto a água esquentar aqui e já uso ela também. Tá? por isso que fica as duas aqui às vezes uso pra encher ela e pôr aqui, né? No reservatório da garrafa térmica. Então é isso, gente. A cafeteira e a chaleira ficam aqui do ladinho porque ficou super útil esse espacinho. E aqui em cima, gente, ficou a prateleirinha lá que o Samuel fez que ficou muito bonitinha. Eu amei, tá? Daí cortei essas madeirinhas de MDF e coloquei ali. Fiquei super na dúvida em pintar de branco ou deixar assim. Mas como lá na caixa de organização eu coloquei aquelas caixas de cortiça eu achei que ia dar uma combinada aqui também ter essas tabunhas nas cores de madeira mesmo, né? Na cor do MDF. E lá no atacado que eu falei pra vocês que eu fui e comprei, né? O papel pra decorar ali as caixas organizadoras tinha esses quadrinhos assim, ó. Aí eu comprei também pra decorar. Eu queria algum quadrinho que remetesse a café, assim. E daí tinha esse aqui eu achei super bonitinho. Ele tem esses glitterzinhos assim, muito bonito. E também esses aqui que ficaram... Acho que deu um charme aqui deu uma... Compôs aqui a minha parede porque tava bem vazia e não tinha nada. Aqui, gente, vou até mostrar pra vocês o que que fica, ó. Fica algumas loucinhas, né? Que já ficava antes tipo taças tacinhas de sobremesa assim que eu uso de vez em quando. Aqui tem mais umas refratárias lá embaixo também bandejas e refratárias que eu tenho ali fica guardado aqui. Então fica bem guardadinho bem fechadinho e eu amo esse imóvel gente, pode ver. Eu acho que olhando assim ninguém diria que um dia ele foi uma cômoda. Então aí quero inspirar vocês, né? a reutilizar aqueles móveis que vocês têm aí, né? Que não tá usando reutilizar aí pra fazer aí um cantinho do café ou alguma outra coisa que você precisar. Aqui, gente, eu gosto de deixar livre assim, sabe? Sem colocar muita coisa porque às vezes se precisar largar alguma coisa eu tenho esse espaço livre aqui. Também se eu fizer um jantar aqui não quiser servir a mesa eu posso simplesmente, né? Tirar essas coisas aqui de cima da bancada e usar como buffet. Eu acho que isso fica super útil. Eu acho que é sempre bom fazer as coisas pensando no que elas ainda poderão te servir além daquilo que você já tá reservando pra elas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Do meu cantinho do café. Tenha aí se inspirado, né? em melhorar, organizar aí um canto algum lugar aí um móvel que de repente tá aí quase indo pro lixo que tal aí você dar uma cara nova pra ele uma repaginada colocando a mão na massa e gastando bem pouquinho, gente porque eu gastei muito pouco aqui eu gastei basicamente ali, né? Com os quadrinhos e com papel pra encapar as caixinhas organizadoras aqui, né? Eu falei pra vocês já que eu já tinha material pra esses pra essa prateleirinha então saiu pra mim tudo de graça mas você pode reaproveitar madeira, né? Que de repente é mais fácil de encontrar do que ferro. E é isso, gente. Assim ficou o meu cantinho do café eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam do like de se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar um comentário aqui embaixo me dizendo o que vocês acharam do vídeo. Um beijo tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau